Aquela criancinha do meu primeiro vídeo, olha como ele já tá, ele tava naquela cadeirinha pequenininha, olha o tamanho que ele já tá agora aí, aí ele conversando a minha coisinha mais fofa gente aí, esse é meu neto Bernardo aí, a coisa mais linda do mundo que Deus me deu aí, é a razão de viver do vovô, da vovó, da mamãe dele, do papai, do titio e todos nós, aí ele conversa ele conversa, ele fala, ele fica fazendo barulho, daqui a pouco ele começa a falar, quando ele começar a falar, ninguém segula o meu netinho, porque meu netinho é uma maravilha do vovô, né vovôzinho, hein vovô, é o vovôzinho do vovô, tá rapaz, olha pra isso aí, coisa mais linda, um dia desse ele tava naquela cadeirinha pequenininha, a cadeirinha ficou pequena gente, ele agora engole a cadeira praticamente, com o tamanho dele, ele tá grandão, veja como ele tá rapaz, aí meu netinho, meu netinho tá ficando um homem, tá grandão, olha que coisa mais linda, veja de vovô, ô vovô, vai pra vovôzinho falando, fale vovô, vovô, faça assim agora, trrrrrr, eita coisa mais, isso vá, vai vovô, trrrrrr, como é meu vovô, como é meu vovô, quer pegar o vovô, não pode não vovô, eita alegria, que motorzão bonito é esse funcionando, de novo vovô, vovô, trrrrrrrr, ô vovô, ô coisinha mais fofa da minha vida, cadê o meu vovôzinho, olha como ele tá já gente, tá aí, ele sobe, ele se escala, veja, esse é meu neto galera, galera, deixa aquele joinha, deixa aquele legal, meu neto tá crescendo, conforme ele for crescendo gente, eu vou sempre postando um videozinho dele, pra que vocês possam ver, como ele tá crescendo, desenvolvendo, ficando rapazinho, viu gente, mas não esqueça, deixa aquele like, se inscreva no canal, e aperta o sininho, pra sempre ter notificações de novos videos, ok galera, que Deus abençoe, e um feliz dia das mães, para todos vocês,